Little pigs, little pigs, let me... Hoje, no Capcom Liga Debate, finalmente a gente fala sobre Woking Dead. E aí, galera? Hoje estamos aqui eu, Megan, Governador, Glenn e Michonne. E vamos comentar sobre essa série de estrondoroso. Nossa senhora, isso é estondoroso. The Walking Dead. Ah, quero começar a falar aqui, galera. Se você não tá na metade da sétima temporada, né, gente? Metade da sétima temporada e quer assistir The Walking Dead, meio que, tipo, vai ter spoiler, tá? Que a gente aqui vai abrir o baú. Oh, não! Não! E pra quem não conhece The Walking Dead, Angelo? Ah, The Walking Dead é uma série inspirada aí nos quadrinhos mortos vivos, né? De Robert Kirkman! 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 Que foi lançado em 2001. Em 2001 e se passa nesse universo maravilhoso do apocalipse zumbi, né? O tão famoso apocalipse zumbi, que a gente tem relatos desde 1960, essa ideia dos mortos vivos levantando da pumba e tal. Lógico que hoje a produção, os efeitos especiais, tá aquela coisa maravilhosa, né? Que parece meio que tem um cérebro ali sempre fatiado. E a inspiração veio desse ponto aí, né? E o legal do... que o Kirkman, quando ele fala de... No quadrinho sobre os mortos vivos, ele comenta isso também. Ele fala assim, ah, o chato de filme de zumbi é que toda vez que o filme acaba sem você saber o que vai acontecer, e acaba muito rápido, você tem ali duas horas de filme, né? Aí ele falou, então pode ficar tranquilo com isso que não vai acabar. Ele já deixou essa deixa pra gente. E aí o negócio diferente deles é que eles não focam tanto no zumbi, né? É mais um relacionamento humano que é o chanso da história de uma comenta. Então, pra galera que tem preconceito, não é tipo um seriado de terror que você vai falar de zumbi. É muito mais do que isso. Exato. Isso não funciona. Eu já lhe disse, gente. Tem até aquele meme na internet, tipo, Walking Dead 1ª temporada. Aí o cara tá lá no meio do mato, aí vê o barulhinho do mato. Ai caralho, é um zumbi. Aí sai um humano, ufa, é só um humano. Aí depois, é, Walking Dead 1ª temporada. O mato se move, ai caralho, é um ser humano. Aí sai um zumbi e aí, ufa, é só um zumbi. Porque mostra que, tipo... Depois eles matam um zumbi, tipo, morra. É, então. É, um zumbi eles já sabem lidar. O problema são os humanos, tipo, as pessoas. Então, e o Walking Dead consiste numa série onde a gente tem lá o nosso policial, o Rick Grimes, né? Então, aí mostra lá o Rick e o Shane combatendo uns ladrões lá e o Rick leva um tiro, né? Aí ele vai pro hospital e no hospital ele acorda em coma. E aí quando ele acorda... Ele acorda em coma? Aí você tá de sacanagem comigo também, né? E ele tá lá e ele vê que, meu, tá tendo um puta policalipse zumbi em Atlanta. Apolicalipse? Apocalipse. É, ele sai meio bestão, né, do quarto. Meu, ele olha assim, tá tudo cheio de buraco de bala, sangue. Ele tá sem CD, né? Porque... Aí, perdidaço. Meu, o hospital é um lugar mó limpinho, mó normal. Aí, não, tipo, ele acorda assim e ele já vê que tá meio estranho porque o vaso de flor da flor já tá toda mortona assim do lado, né? É. E não tem energia no hospital. Tem que dar alguns indícios, é. Aí tá lá os zumbis presos lá e aí que começa a história do Walking Dead. E não sei vocês, mas eu, quando eu comecei, eu falei, ah, uma hora eles vão explicar o que aconteceu. E até hoje a gente... Não. É nem o foco da série, né? É, sim. Mas você sabia que o criador, né? Quando ele começou a fazer, eles falaram, meu, vamos colocar aqui o porquê, né? Daí eles falaram até em extraterrestre, coisa assim, de como que foi aparecendo. Eles disseram, não, não, esquece isso, esquece isso, vamos focar aqui nos personagens e seguir em frente, sabe? Eita, me caguei! E depois fizeram até o spin-off do Walking Dead, que é o Fear The Walking Dead, e a gente falou, agora eu vou saber o que aconteceu, mas não! É! 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 Eles deram uma deixa com uma droga. Ah, é! Lembra? Uma droga que talvez foi mais próxima assim, né? Porque as pessoas que usaram começaram a ficar meio estranhas. No começo eles até enfatizaram um pouquinho nisso aí. Você lembra quando morriam, eles iam descobrindo assim, ah, a pessoa morreu, mas não foi mordida, mas virou zumbi. Então é alguma coisa que já tá no organismo. É, até porque eles vão lá no laboratório, e o cara fala pro ver aqui no ouvido dele, ó, ó, cês tão tudo infectados. Cês tão, ó... Verdade. Porque a mordida mesmo, ela só tem a bactéria, o vírus, sei lá, que causa a morte, mas o que levanta mesmo é qualquer morte, levanta a pessoa. Agora a gente podia, é, usar isso e falar da evolução dos personagens na série, né? Nossa, sensacional. Porque o, vai, o Rick, que é o principal personagem. Rick é de banana no começo, um bananão. Sim, no final ele já tá, ele vomitava no seu corpo. Hoje ele arranca jugular do cara no pente se ele precisar. Meu amor de Deus. E nas histórias em quadrinhos atualmente, né, não lembro onde que tá mais ou menos as histórias em quadrinhos, tá bem mais avançada que a TV, logicamente. Meu, todo mundo respeita o Rick. Olha, senhor, chamam ele de senhor. Ah. Senhor Rick, senhor Rick, é impressionante. Ele é de Jamie Lannister lá, não tem a mão. Ah, é, nos quadrinhos do Rick, não tem a mão, é verdade. Na série, até teve algumas referências que poderiam acontecer isso, mas várias vezes não aconteceu. Ah, às vezes a gente, tipo, se alguma coisa, fala, agora vai perder, né? Não, acho que não. Agora vai, não. Puta, puta, o Shane foi um dos melhores personagens que eles criaram. Não, o Shane foi. E eles, ah, uma curiosidade aqui, eles não queriam matar o Shane. Eles ficaram, os produtores da série ficaram debatendo se o Shane ia morrer ou mesmo, ou continuar. Porque eram um dos melhores personagens. Tanto que ele depois virou o GCC. Não, mas eu acho que foi um canto. Pô, lógico, lógico. Esse ator é foda. Eu sou um pai melhor do que você, Rick. Eu sou melhor do que você, cara. Eu sou melhor do que você, cara. Porque eu sou um homem melhor do que você, Rick. Porque eu posso estar aqui e eu vou lutar por ele. O cara do martelo lá. Ah, o Tarice. O Tarice. O Tarice. O Tarice. Na história e quadril, ele é muito foda. Ele é. Desgraçado. Ele é o braço direito do Rick. Ele morre, tipo, muito besta. Muito besta. Muito besta. Que mortideça. Ele é um cara muito foda lá, não é? Ele é tipo o Daryl das histórias e quadrinhos. Porque nas histórias e quadrinhos não tem o Daryl, né, gente? Ele faz o papel do Daryl, né? You gotta hold on, man. Hold on. Speak. Two, three. Vamos falar do governador, cara? Philip Blake. É que... Pera aí. Da tristeza. Por que da tristeza? Por que, mano? É que, não sei, não tem como, assim, né? A gente meio que compara com os quadrinhos. Porque o governador dos quadrinhos, ele é um cara muito foda. Mas não sei o que comparar. Não tem que ser melhor. Eu tô falando isso, caralho. Ele é legal. Ele é bacana. Não, mas nos quadrinhos. Porque eu não gosto. Eu sou fã do governador. Ah, ele é um seriado, ele é bem mais ou menos. Ele é bem Maria Mole, né? Lançaram até esse livro aqui, gente, ó. A queda do governador é muito bom. Tem uns três, então. Que mostra... Tem essa parte um. Mostra o governador, o Philip Blake, antes dele ser governador. E ele era bom. Ele era uma boa pessoa. Mentiroso. A Carol foi a personagem que mais voltou desde o começo. Ela mais evoluiu. Ela passou de dona de casa. Toda de casa. Que cuidava lá das crianças, apanhava do marido. Que cuidava do marido. A Beres Total, né? Agora ela vai lá... Beres Total. Ela faz o que tem que fazer. Ela vai lá pra resolver o negócio, né? Que nem lá no Terminus lá. Tipo, ela foi lá com uma escoletinha de São João. Salvou todo mundo. Eu lembrei de uma cena bacana da Michonix. Que toca com a espada. Quando mostra o passado dela. Tipo, ela tá... Bala de vestido, né? Ela tá normal com o marido e... Acho que... É o irmão do marido. Uma coisa assim. Tipo, tá contando a história. Eles tão tudo... Né? No passado. Que tá tudo bonitinho, assim. É muito legal, assim. É muito da hora. Vai... Aparece a filha, o filho, eu lembro. Eles tão trocando ideia. Depois eles vão ficando mais zumbi, assim. Eles zumbi, aí começam a tirar o braço. Começa a sair o braço. A casa já vai ficando mais velha. Nossa. Aí ela tá cortando, já é uma coisa estranha. Muito da hora. Vai transformando aos poucos. Ela também. Tipo, eu acho que ela não mudou muito, assim. Ela é sinistrona desde o começo. Né? Se você ver eu desenvolvi. Sim. Ela é, é verdade. Eu acho que aconteceu um pouco o contrário. Ela começou a ficar mais mole. Mais mole. Dá uma amolecida, assim. Principalmente depois que ela começou a se envolver com o Rick, também. Ela queria até passar de dente pra escovar. Ela nem escovava. O que vocês preferem? Um. A série ou os quadrinhos? Bebe o seu coca. É, eu prefiro o Z Nation. Já assistiu? Não. Ah, eu acho que... Puta, eu gosto dos dois. É porque cada um segue um negócio diferente. Ó, mas vocês não acham que na série, às vezes, eles enrolam muito? Ah, mas... Ah, mas... Eu acho que... Eu acho que... Vai conversar essa semana. É o quadrinho bem direto, né? O quadrinho do quadrinho é muito direto. É muito direto. Mas é que assim, né? Não... Gente, é baseado. Não segue a risca. Sim, sim, sim. Esse negócio de não seguir a risca, eu acho sensacional. Sim. Porque você... Porque você tem duas vertentes, né? É, o maior exemplo disso... Maior exemplo disso é no... Só te cortando... É no... Dando uma de Plínio? É no... Só te cortando ouro. Quando o Negan mata o Glenn. Porque nos quadrinhos... Matou. Exato. Ele mata o Glenn. Nos quadrinhos. E as outras... Todas as mortes do Walking Dead, é sempre outras pessoas que morrem no lugar. Que nem... Quando o Governador corta a cabeça do Hercel, nos quadrinhos é do Tyrese. Uhum. E aí quando o Negan foi matar o... O... O Glenn, todo mundo falou... Não, o Glenn não vai morrer porque eles não vão seguir os quadrinhos. Aí eles foram e... Tom! E esse que é o legal, porque é uma surpresa, né? É. Se você já ler os quadrinhos e tal, sendo igual, você já sabe o que vai acontecer. Exatamente. E isso eu acho legal. Agora o... O que eu acho melhor nos quadrinhos é o esquema de ser direto. Sim. E na TV, mano, tem muito. Não é da... Todo mundo fala que é da 7ª. Ah, por quê? Tem que ter até o lado B, Ângelo. É porque assim, é treinacionado, certo? Às vezes... Sim, mas às vezes é três episódios seguidos de enrolação. Precisa fazer três episódios seguidos de enrolação. É pra gerar... É pra gerar... Falaça! 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 Porra! Eu não sei. Parece que você está tentando falar. Vai, fala. Não, não. Fala aí. Aquele episódio que a Tara está lá com aquele grupo de mulher lá, que ela vai... Ah, mano... Eu falei. Ah, vou sair aqui. Eu acho que foi necessário, porque eu acho que elas vão aparecer futuramente. Aí quando não faz isso, aí chega um personagem do nada... Aí todo mundo reclama. Caramba, mas de onde saiu isso? Você não explicou de onde veio? De onde foi? Quem é? Não sei o que. Mari, beleza. Tem que explicar. Não, beleza, Mari. Concordo com você. Mas não dá pra mostrar isso em 20 minutos de um episódio. Não dá. Não dá pra dividir esse episódio da Tara com aquele episódio do Daryl que fica tocando aquela música chata. Dá. Fazer e virar um episódio só do que fazer um episódio só da Tara conversando com aquela galera, mano. Você de rabo de cavalo, é isso que você quer? É isso que qualquer um de vocês quer? Eu já falei. A do Daryl lá... Eu não preciso de um episódio pra eles. O Victor meio que tem razão né, do Daryl lá que só fica... É massivo e tal. É, fica tocando aquela musiquinha lá toda hora. Mas eles fazem isso de propósito. Pra você ficar irritado, pra você... Tipo, foi o que eu te falei. Mano, se você já ficou irritado com a musiquinha... Imagina... O Robert Kigerman falou que vai ter no mínimo doze temporadas... Ai gente, não aguento. De Walking Dead. No mínimo doze. Vocês acham que tem fôlego pra tanto? Não, o ruim é que vai ficar sempre a mesma coisa. Vamos supor, matam o Nigga. Aí vem outro. Aí vem a mesma novela de sempre. Vamos juntar todo mundo pra acabar com esse filho da puta. Mas se seguir os... Não, se seguir os quadrinhos... A galera que lê os quadrinhos sabe que não é isso que vai acontecer. Então... Porque vai vir os... Sussurrad... Não posso falar. Vai vir os sussurradores. Quem... Aguardem. Mas é... Tá bom. Mas quem vê sua série... Já tá vendo que é meio que sempre... Tudo igual. Tipo... Eles tão lá, eles tão fugindo e aparece o Combinador. Tá bonitinho também. Aliás, não sei o que... É o cara mais foda. Ele é bonzinho e depois já virá do mal. Aí já vira... É o cara mais foda. 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 Mas então... Apesar de ser tudo igual. Chega um cara do mal e tal. É legal pra ver o que a gente tava comentando antes. A evolução dos personagens. Porque mostra. Agora o Rick, meu. Ele é... É o que a gente falou. Pérez. Pérez total, Rick. Agora... Aí ele arranca o chocolate. Aí o cara era mordido. Não, mas... Quando chegou o Nigga, ele ficou todo maria mole também. Não, mas é que ele se viu de uma sacada. É, mas assim... O que eu não tenho que fazer? O cara é mais retardado que tudo? De cara, o Rick não ficou tão maria mole. Tanto que o Nigga falou que eu quero tirar esse seu olhar da cara. É. Vou te matar, hein. Vacina não. Ele fez o Rick com aquela caia de cachorro. Foi depois que ele deu umas tacadinhas assim de burro. Assim, vamos... Falando em Nigga, vamos falar do Nigga, coitado, né? É, Nigga. Que ator do caralho. Caralho. Mano, então, diferente do governador, que a gente se decepcionou com o governador, não, cara. O Nigga das histórias em quadrinhos e da TV, os dois são demais, cara. Os dois são... Parece que foi feito um pro outro. Meu, porra, eu esqueci o nome do ator do vídeo, mano. É do Watchmen, é. É o cara do Watchmen, o Thomas Wayne do Batman v Superman, o cara do Supernatural também. Ele é comediante, né? É o comediante, é. Pode crer. Meu, eu esqueci o nome dele agora. Ele é foda-foda. Vai aparecer. Mas ele é demais, cara. As piadas, o momento que ele entra. Eu acho legal o fato de não colocarem ele em todo episódio. É bom aproveitar só... Parece que não enjoa. É. Ele aparece de vez em quando, porque às vezes colocam o capanga dele lá, o de bigodinho. Ah, bigodinho. Odeio, Felipe. Não gosto dele também. Verdade. Pra meio que substituir, né? Engraçado que o Nigga, por mais que você odeie pelas atitudes... Você gosta? Você ama o cara. Quando o cara aparece, você tá... Meu Deus! Ele apareceu! Eu preciso que você me conhece. É legal quando a parceira do Nigga mata lá, a gordinha. Aí o Nigga fala pro Rick. Bom, não seria a minha primeira escolha, mas pelo menos vocês vão economizar da comida. Sensacional, velho. E o Walking Dead não só fez sucesso nos quadrinhos, na série de TV, também teve os livros do governador, como no videogame também, né? Tem vários jogos aí do The Walking Dead. E um que eu gosto muito, que é aquele que tem a menininha lá... Tem uma proposta diferente, assim, você fazer as suas decisões... Você faz a história. Você faz a história e vai seguindo caminhos diferentes. Então é um conceito já diferente, né? E você tem que... Ah, você quer salvar tal pessoa? Porque dependendo da pessoa que você salva... Você influencia. Lá na frente, quando você precisar ser salvo, a pessoa fala... Ah, mas você não me salvou aquela vez. Então, mano... É, a compatibilidade você perde, né? Com a menininha, por exemplo. Chamar um carro cheio de comida lá. Aí ela... Ixi, deve ser de alguém que deve ter resolvido alguma coisa e vai voltar. E aí você pega o carro de comida ou deixa lá? Aí fica sascada. Eu zerei duas vezes. Uma sendo um filho da puta. Outro sendo um bom... Eu sei quem você é. E eu não dou uma fita sobre o que acontece com você. Você quer ficar violento, meu filho? Bem, vamos lá! Ah! Quadrinhos, quem tiver oportunidade também, leia. Que é muito legal. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu acho que incrementa mais pra quem assiste, assim... Quem já assiste, incrementa, dá aquele gostinho mais gostoso de você assistir. Se assiste uma... Não é pra você comparar... Vai, 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 vai... Mas vai comparar! Vai comparar! Sempre vai comparar! Não é... Vai comparar! Não tem como. Mas eu acho que dá um chance, dá um... Sim! Você assiste alguma mais... Caralho! Você fica comparando... Ah, nos quadrinhos é assim. Eu acho legal isso. Eu acho que eu só continuei a assistir por causa dos quadrinhos também, cara. Ajuda. Ajuda bastante. Eu também. E pra quem só assiste e pega pra ler o quadrinho, é praticamente assim... A mesma coisa! A mesma coisa, só que tipo... Só que muitas coisas... Muitos detalhes diferentes, então você fica... Ah, caramba! Putz! Tem uma surpresinha ainda! Tem, tem, tem! Oh, você deve estar brincando! Bom, galera! Esse foi o Debate Criptonite Especial The Walking Dead! Se vocês gostaram, deixem um like! Compartilhem nas suas redes sociais! Se inscrevam no canal que ainda não se inscreveu! E não esqueçam de comentar o que faltou a gente falar de The Walking Dead! E sugestões para os próximos temas do Debate! Muito obrigado! Michonne, Clem! Eu! Meg! Meg, eu vou te buscar! É isso aí, ó! Unidone dessa maníquia! Não quero ver!